Olá, eu sou a Isa e eu sou o Léo e juntos somos Vidas Sem Trilhos em Nerdspetáculo. Com o Inhoque. Na quinta-feira a gente acertou. Pala Nerd espetáculo. Inhoque espetáculo. O Inhoque... Não, 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 não. Ele quer seu colo. Não quero. Hoje a gente vai ver... Rap do Ítigo em homenagem à Peita. Camileta. Em homenagem à Peita, do Ivá Brabão, do Ístida e do pai do Ístida. É... Bom... Bleach, já tô assistindo pela segunda, terceira vez, sei lá. Já tô no final de novo. Só vamos. Só vamos. Ai, já sempre. Só vamos. Ah, genhó. Manda ver. Três, dois, um, pois. O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição. Não é a primeira música que eles usam, esse fundinho aí. Olha o fundinho. E tá todo chão nos cabos, assim. Seis, dois, dois, um. Tá todo chão. Vai conhecer o fio da minha zampato Tô roubado e seguem desde a minha força Mano, eu vejo espírito Eu não vou jogar no ar O meu nome é Ritik O sabe juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigão Não me deixa gostar Samurai Mano, eu vejo espírito Mano, eu vejo espírito Eu não vou jogar no ar O meu nome é Ritik O sabe juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigão Mano, eu vejo samurai Eu sou estudante do colégio Eu sei que não parece Mas é tanta energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigão, tipo um deus da morte Que falou que nunca vi um ser humano tão forte Esse rola da escola tá querendo me arrumar Tenta a sorte E a cama da corte Esse espírito que sofre eu vou transmutar Eu não vou te machucar Eu vou te libertar Às vezes acontecem coisas ruins Eu sinto que essa culpa tá dando em mim Desde que minha mãe eu perdi Fiquei sabendo que eu... É porque o Rollo matou a mãe dele, né? Por causa do poder alto dele Então o Rollo tava perseguindo ele E aí acabou matando a mãe dele Aí ele se sente culpado Desde que minha mãe eu perdi Fiquei sabendo que eu não vou aceitar perder Quem tem amigo sabe que nunca está só E sempre que parece que eu vou morrer Eu vou me levantar com o poder maiá Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um seifador Todos vou proteger E cada Rollo vai conhecer o fio da minha zampaco Tô Zangitsu Reveli sua voz Tô gritando o seu nome Ele é executar um dia só que eu não deixo Tem o GIGOA E tá acabando o tempo Vixe Zara que quem faz pode vir em frente Vou usar o dedo nela pra levar que tu já deixe Olha essa máscara na minha foto Me sinto é um médico Eu vou te guardar no ganho Eu sou um Rollo Burnett Eu preciso ter o Taka Dos patas Shindasusosais Eles vão lembrar meu nome Hitchigo Kurosaki Ramos e seguem desde a minha infância Mano é o verde espirito Leimador do cabelo laranja O meu nome é Hitchigo O sabido é que ninguém viu antes Não me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com samurai PUNKAY Ramos e seguem desde a minha infância Mano é o verde espirito Leimador do cabelo laranja O meu nome é Hitchigo O sabido é que ninguém viu antes Não me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com samurai PUNKAY 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 Bem robótica As vozes todas Não tem um minuto que você percebe que alguém está cantando É tudo autotune 100% Sei lá Me incomodou um pouco isso E mudou um pouco o estilo dos 7 minutos Não era assim Parece que eles estão mais informais Tipo colocando umas Tipo colocando umas de íris Sei lá Mudou um pouco Tipo ficou meio zoeiro Ficou meio zoeiro Ficou engraçado Não é que é ruim Só que mudou um pouco Estranhei Mas é isso aí né Aquela outra lá Do concorrente deles Ficou fenomenal Não dá para comparar Tem um react dela Que nossa senhora Aquela lá é fenomenal E assim né Como vocês sabem O Léo já falou Ele já viu o anime 3 vezes Então ele vai ter uma expectativa maior Maior É eu gosto muito desse anime Porque você gosta muito Então Tipo não é ruim Só que não É ruim Não dá para expectativa Não é ruim É um trampo Não estou desmerecendo o trampo dos caras Mas é que sei lá Já ouviu aquela expressão Gosto é que nem Cada um tem a sua né O seu O seu É o seu A sua É isso aí Ou Gosto é que nem Uns tem Outro não Pai Gente Pai da Inoue Da Inoue Nossa aí Eu ia ficar feliz Da Inoue Da Nel Bota a foto da Deu de Inoue Aqui Nossa Não sei se tem Isa Tem 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 Acho que tem no drive Então tá Eu fiz até Podia ter usado A presilinha Da Inoue Oh Isa Mas a presilinha da Inoue É o poder dela Eu tenho Oh miséria Eu fiz Não sei onde tá Eu sei que você não sabe É isso então galera Obrigado por acompanhar até aqui Se você curtiu deixa o like Se inscreve e ativa as notificações Corre lá no outro canal também Entre nos convida E se inscreve lá E obrigado por acompanhar Até mais Tchau Tchau